Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 84, Salmos 84, versículo 11. Aleluia! Salmo 84, versos 11. Deus tem uma palavra abençoada para todos nós hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Salmo 84, vamos ler a partir do 8, perdão, eu falei 11, mas vamos ler a partir do 8 aqui, o versículo chave dessa palavra é o versículo 11, mas vamos ler a partir do versículo 8, Salmo 84, versículo 11 em diante diz, ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, que és o nosso, escuta, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus átrios do que mil outros, mil no outro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. 11. O Senhor Deus é o quê? Sol. E o que mais? Escudo. O Senhor concede o quê? Favor. E o que mais? Honra. Não recusa nenhum, não recusa nenhum, bem, aos que vivem com, com integridade. Senhor Deus, é a tua palavra que está o teu rebanho, somos as tuas ovelhas, Pai. Pai, fala aos nossos corações, enche-nos com teu Espírito, Pai. Derrama a tua graça sobre todo o teu povo, Espírito Santo, nos convence. Fala a todos nós, tira as escamas da incredulidade dos nossos olhos e opera, Senhor, nessa noite, aqui na igreja, aqui na Logos e através da rádio Logos, enfim, em todos os lugares, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Me falar sobre construir uma casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha. Eu queria que todos os meus irmãos nessa noite redobrassem a atenção nessa palavra, porque é uma palavra que vai te colocar no caminho da prosperidade. Eu vou repetir. É uma palavra que vai te colocar no caminho da prosperidade. Pastor, pastor, pastor Everaldo falando desse jeito? É. Agora vamos ver a luz da Bíblia, o que é isso? Isso vale para mim, para você, para a nossa família e para a nossa descendência. Primeiro porque eu creio no que está escrito. Quantos creem comigo aqui na palavra de Deus? E nós acabamos de ver que Deus é sol, escudo e Ele dá os seus filhos e Ele faz o quê? O Senhor concede favor, honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então Deus fala-nos de princípio. A pergunta é aonde nós estamos construindo a nossa casa? Porque viver nessa terra, ela é cheia de turbulência. Sim ou não? Tem os dias bons, os dias maus. Agora vê se nós estamos fortalecidos, estamos fincados em uma rocha para que a nossa casa não seja destruída. Depois você vai ler um texto em casa, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29, onde o Senhor vai falar sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio as intempéries, vem os ventos, vem a tempestade, vem a enxurrada, Deus sobre ela, porém ela não caiu ali, ela ficou. Porém aquele que construiu a sua casa na areia, veio uma chuvazinha e a areia já se acabou e a casa diluiu e grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Nós vimos Deus falando aqui para o seu povo e nós somos povo de Deus. Ele diz, Deus é sol, Deus é sol. Em outras palavras, está dizendo, Deus é luz. E qual é o... Para que o sol serve em relação à terra? O sol é necessário para a terra porque assim haverá crescimento. Senhor não, haverá a vida. O sol, ele dá a vida. O sol traz a claridade. E Deus fez tudo perfeito. Deus fez, permitiu que a terra tivesse uma inclinação de 23, 25, 27 graus, suficiente para que o sol não fosse tão agressivo sobre a terra e ao mesmo tempo também não fosse tão distante da terra. Então quem vive na linha do Equador como nós, temos um sol um pouco mais intenso sobre nós, principalmente a região do Nordeste ou da África, pegando também a Austrália, chama de linha do Equador. E também tem no Polo Norte, Polo Sul, o sol um pouco com menos intensidade, por isso que lá tem os polos frios. No Polo Norte, Polo Sul. Mas tudo isso é um plano, um projeto de Deus para que houvesse vida sobre a terra. Por isso que fala que Deus é sol, porque o intuito de Deus é dar vida para o seu povo. Fala vida para o seu povo, vida para o seu povo. Então ele é sol. Ele é luz. Quem aqui tem filhos pequenos? Criancinha recém-nascido. Recém-nascido. O que a sua pediatra diz para você? Ou pediatra. Às sete horas da manhã, leva a sua criança para tomar um banho de sol ou de água gelada? Um banho de sol. Por quê? Para gerar vitamina D, que é essencial para a vida, senão a pele vai descascar os peizinhos, vai ficar doente. Então a vitamina D é essencial para a vida da criança. Ou no sol da manhã, sete da manhã, ou no solzinho da tarde. Entre quatro horas, cinco horas da tarde, esse sol é essencial para qualquer bebê recém-nascido, como também para nós adultos. E essa vitamina, ela é barata, é de graça devido ao sol. Amém? O sol é essencial para o crescimento. Assim, também Deus é para a sua igreja. Deus é essencial para a sua igreja. Deus é essencial para o seu povo. Então eu e você, todos nós, precisamos entender isso. E se nós de fato e verdade entendemos que Deus é essencial para nós, jamais iremos nos desviar da sua presença. Jamais iremos sair dos seus princípios. E lutaremos com todo afim, com todas as nossas forças. E se nós não conseguimos, nós vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a andar nos caminhos do Senhor. Porque nós sabemos que Deus é essencial para a nossa vida. Amém? Agora ele diz, e ele é escudo. Fala, escudo. Qual o propósito do escudo? É para proteger. Então Deus, ele é sol. Deus, ele é escudo. E o propósito do escudo é proteger. Fala, proteger. Vocês estão acordados, estão comigo? Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Isso aqui é logos. Eu sei que esse povo tem voz, esse povo fala, esse povo crê. Deus, ele é escudo. E o escudo é para quê? Para proteger, para guardar. Crente não precisa ter medo de macumba. Macumba. Macumbeiro que faz macumba para crente, pega nele três vezes. Entendeu? E tem um recado para satanista, satanista que se coloca no plano do diabo, para levantar a campanha do diabo, para querer fechar a igreja e abater crente. Toda a sua mandinga, pegue em vocês dez vezes. Porque o nosso Senhor, ele é sol. E ele é escudo. E ele protege. Agora, qual o intuito desse? Eu tenho certeza. Eu creio que Deus me guarda, me protege. Por que que eu vou viver com medo? Por que que você vai viver com medo? Tem gente que tem crente que sexta-feira 13 não sai de casa. Pelo amor de Deus, irmão. Eu já falei que sexta-feira 13 é a mesma coisa da quinta 12, do sábado 14. Não muda nada. O Senhor, ele é escudo. O escudo é para proteger. No Salmo 91, ele diz. Ele te cobrirá com as suas pernas e sobre as suas asas. Você encontrará refúgio e fidelidade. Ele será o seu escudo e protetor. Fala o meu Senhor. É meu escudo e protetor. Outras traduções dizem. E ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquiel. Agora eu te pergunto, por acaso tu sabe o que é bronquiel? Traduzindo essa Bíblia. Proteção. Ele é escudo protetor. Então ele é escudo que protege. No Salmo 115, 11. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e ele é o seu. Vocês que temem o Senhor. Cada um que teme a Deus. Você deve confiar nele. Porque ele é o seu socorro. Ele é o seu escudo. Como no Salmo 46, 1. O Senhor é o meu socorro. Ele é a fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da adversidade. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Sabe o que é que está faltando hoje? Fé. E por nós vivemos em um país místico. Por isso que tem muitos, infelizmente, alguns líderes espirituais. Ou que existem sacerdotes. Que as pessoas têm uma dificuldade de ter fé e de crer naquilo que não se viu. Porém, a palavra diz. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas como a maioria do povo tem uma dificuldade de crer naquilo que eles não estavam vendo. Então, eles vendem sal grosso. Vendem farinha. Vendem feijão, arroz ungido. Água benta, água ungida. Vendem tudo que é parafernália. Para que o povo olhe para aquilo e pegue. E diz. Oh, meu baal, o baazinho. Salga minha comidazinha. O povo tem uma dificuldade de crer. Aqui está a palavra. Tem muita gente que vive a sobe monte, desce monte. Vai na casa da Joana. Vai na casa do Francisco. Vai na casa do sei de quem. Buscando uma visão. Buscando uma revelação. Buscando alguma coisa. Deus está dando uma palavra para a tua vida. Para a tua casa. Para a tua família. Está dizendo. Se você crer que eu sou o teu sol. Que eu sou o teu escudo. Teu protetor, meu irmão. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Que aquilo que está aqui escrito. Vai se cumprir na tua vida. Vai tomar posse, irmão. Eu estou entrando dentro de uma palavra. Que eu vivo. E que eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu vivo essa palavra. Aí Deus nos dá legalidade para pregar. Irmãos. Você crê nesse princípio. Jamais você vai cair no conto do vigário. Ou dos malas, véia, góspel. Que estão por aí. Arrastando o povo. Eu nunca vi tanto empresário quebrado. Falido dentro. Que deram tudo para as igrejas. E quem está com o microfone na mão. Foi que enriqueceu com os dias desse povo. Com as ofertas desse povo. Mas por quê? Porque quiseram cortar caminho. Há dois tipos de pessoas. Aquele que tem uma alma generosa. Aí o pastor tem que ter equilíbrio. Poder ensinar a ele. Calma meu filho. Vá por esse caminho. Um pastor de verdade. Cuida de uma ovelha que tem a alma generosa. Mas também existe aqueles. Outros tipos de pessoas. Que eles querem cortar caminho. Dê aquilo que ele quer ouvir. E arranca dele o que ele nunca imaginou dar. Aí o cara diz. Ei meu irmão. Se você der um carro hoje. Você vai ter 30, 60, 90. Ele já pensa na concessionária. E o cara diz. Ei se você der tua casa hoje. Vai vir 30, 60. 30, 60. 30, 60. 100 casas. Aí ele já diz. Vamos montar a imobiliária. Dá. Ele vai morar de aluguel. Vai morar na rua. Pastor o senhor pregando desse jeito. A igreja logo vai quebrar. Até hoje não quebrou irmão. E se no povo a ser fiel nos dízimos. Nas suas ofertas. Que Deus vai continuar abençoando. Apesar que hoje pastor íntegro. Não é mais valorizado não. Que é valorizado hoje em dia na terra. Pastor malandro. A gente está se colocando em uma posição de ensinar. Princípios. Deus colocou essa palavra no meu coração. Pregue para o meu povo. Se o povo crê. Se crerem. A promessa vai se cumprir na vida de cada um deles. Porque tem um segredozinho no final do versículo. Eu sou o sol. Eu sou o escudo. Para quem que serve o escudo? Para proteger de quem? Podia pregar outra palavra. Proteger de um bocado de coisa ruim. O senhor me guarda. Ele guarda a minha entrada. Ele guarda a minha saída. Meu irmão. Tu não tem ideia de que o senhor está fazendo no mundo espiritual. Para guardar a tua vida. Eu vou te falar uma coisa. Ai daquele que maquina alguma coisa. Contra um justo. Contra um íntegro. Contra uma pessoa que vive nos pés do senhor. Ele não dorme. Ele tem pesadelo. E Deus trabalha meu irmão. Nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Nós não estamos contando uma mera historinha. Um conto de fábula. Estamos falando de um Deus poderoso. Aleluia. Provérbios capítulo 2 versículo 7 diz. Ele reserva a sensadez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Não é quem anda como mala véia não. No crente mala véia não. É quem anda com. Integridade. E o que ele é para essa pessoa? Escudo. Ele protege. Fala. Deus. Protege. Ele guarda. Eita Deus. Meu Deus. Veia Senhor. Efésio 6 diz mais. E isso faz parte do equipamento da armadura de Deus. Além disso, use o escudo da fé. Com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas as setas inflamadas do diabo. Use o escudo da fé. Fala. A minha fé em Deus é um escudo. E esse escudo apaga. Ei, pega o apagador chamado escudo e apaga. Está pensando em se matar, meu irmão? Tirar a tua vida? Satanás está te ludibriando. Porque ele já foi julgado. Já foi condenado. E o sofrimento lá nos quintos dos infernos é eternamente. E ele já foi condenado. Ele sabe que o lugar dele é lá. Aí o que ele faz? Ele quer levar mais uma galera com ele. E fica aí colocando coisa na cabeça desse povo. O povo tirar sua própria vida. Sabe de uma coisa? Faça uma oração, meu irmão. Entrega a tua vida para Jesus. E pega o apagador chamado escudo de Jeová. E apaga todos os dados inflamados do diabo. E diga para ele. Morra só, seu infeliz. Eu vou viver enquanto Deus me permitir viver nessa terra. Acabou. Isso é atitude, irmão. Atitude. O escudo é para apagar. Quanto estão entendendo? Pode se levantar quem for. Você fica firme com o Senhor. Estão falando mal de mim. Problema de quem está falando, irmão. Problema de quem vive falando da vida dos outros. Toda praga, toda coisa ruim vai para eles. Para você vai coisa boa. E tem mais. Quem anda falando mal da vida dos outros perde. O que ele perde vem para quem estava sendo acusado falsamente. Pode ter certeza, irmão. Todos que desejam a minha ruína, a minha desgraça. Eu acredito em transferência. Ele perde, eu ganho. Deus tira do ímpio e dá para o justo. Está na Bíblia. Quem acredita nisso? Fala para o teu irmão, viva. Sorria para a vida. Você está sendo filmada por Jesus. Dá um sorriso para Ele. Ele vai te colocar a sua fisionomia linda lá no céu. Todos os anjos vão ver agora. Sorria para Ele, vai. Sorria para Ele, vai. Agora tem gente com cara fechada com leão de chácara. Aleluia. Fala, o meu Deus é sol e escudo. Vai comendo o cão. Só isso aí, ó. Ó, ó. Aí, Jean, ó. Segura aí, meu irmão. Para que serve o sol? Para que serve o sol? Já esqueceu, foi? Para dar vida, dar crescimento. Fala, crescimento. Fala para o teu irmão, tu vai crescer. Sua família vai crescer. Tem gente que está dizendo, não, não. Vai vir mais dois filhos, três. Vai crescer, vai romper, vai frutificar. Fala, vai crescer. Vai frutificar. Fala, o sol do Senhor está sobre nós. E o sol gera crescimento. Vitamina. Fala, o sol nos dá vitamina. Vitamina. Para que serve a vitamina? Vocês estão entendendo nada? Estão entendendo ou não? Claro que estão entendendo. Claro que está. Aleluia. Eu não falei que hoje tem uma palavra. Quantos querem prosperar aqui? Nem todo mundo levantou as mãos. Parece que tem uns frios aí. Quem quer prosperar, irmão? Aleluia. Fala, Deus é sol e escudo. E Ele concede favor. O que é favor? Primeiro, o que se faz de graça. Fala, o que se faz de graça. Não é cobrado. Presta atenção. Aqui é uma palavra que liberta. Você que está me ouvindo pela rádio, assistindo DVD, não sei onde você está. Você é um crente fiel. Você honra a Deus com os seus dízimos. Você honra a Deus nas suas ofertas. Sempre abençoa com generosidade. Mas aí vem um sacoleiro. Vem na igreja e diz, olha. Aí conta um bocado de palavra. Inventa um bocado de historinha. E diz, aonde estamos valentes com não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Porque aí você vai enriquecer. Aí Ele diz, você tem que dar para acontecer. Aí o Senhor diz, é de graça. Favor, também é sem obrigação. Fala, sem obrigação. Pode dizer, Deus ama o que dá com generosidade, com alegria. Favor, benefício, que se concede a alguém. Ele está dizendo, o Senhor concede favor. Favor quer dizer, beneficiou. Anota isso, beneficiou, que se concede a alguém. Agora, quem são essas pessoas? Libertação. Está no teu trabalho. Tem uma pessoa que está querendo passar a rasteira em você. Está te perseguindo. Está de cara feia. Está fazendo o diabo. Para acabar com a tua vida. Fica firme. Continua firme com o Senhor. Duas coisas podem acontecer. Você pode ser demitido e Deus vai abrir uma porta maior. E melhor. A outra é, Deus tirar aquela pessoa do caminho. Do jeito dele e da maneira dele. Ninguém entendeu, né? Fala, favor. É benefício. Benefício. Que se concede a alguém. Quem são essas pessoas? O justo. O íntegro. A palavra favor. Ele está dizendo favor. Simpatia. Consideração. Favor também quer dizer benefício. Benevolência. Cortesia. Graça. Cortesia. Vamos pegar a cortesia. Para que serve uma cortesia? Para que? Enquanto todo mundo paga, você entra. Pega então. Fala para o teu irmão. Deus colocou na sua mão cortesia. Segura aí. É claro que tem um artigo aqui para ver. Então Deus, ele é sol, escudo. E aos seus filhos, ele concede favor. Favor, simpatia, consideração, benefício, benevolência, cortesia, graça. O antônimo de favor é desfavor. Oposição. Jesus diz, o ladrão vê o senhor para matar, para roubar e para destruir. Porém, eu vim para vos trazer vida. Vida plena é em abundância. De dentro para fora. Pega, irmão. Tem vários jeitos de passar essa palavra. Posso vir de um jeito para criar um emocionalismo. Mas aí depois termina e você não entende nada. E Deus vai dar um amor, por favor. E por favor, é benefício, benevolência, cortesia e graça. E no final, eu dou um grito. Tema! Quantos querem sair daqui entendendo a palavra? Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Se o tal de receba e tantas outras coisas que tem por aí, valesse, fosse produtivo, crente não era conhecido como mala. Pastor não era conhecido como ladrão. Sim ou não? Pastor é conhecido como ladrão. E os crentes? Verraco, mala. O corpo não paga, engana. Faz um bocado de coisa. Está certo isso? Não! Falta de entendimento. O meu povo perece por falta de... De entendimento, de conhecimento. O meu povo está sendo destruído. O meu povo está sendo destruído. Aleluia! Está aí, está na Bíblia. Quantos estão comigo aqui? Salmo 30 aí. Capítulo 30, versículo 5 e 7. Versículo 5 a 7 diz. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Pega. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem. O choro pode persistir uma noite, mas amanhã enrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Fala, o favor de Deus dá firmeza e estabilidade. Fala, firmeza e estabilidade. Firmeza e estabilidade. Essa foi a palavra de quarta-feira da campanha aqui. Baseada em Filipenses capítulo 4, versos 11. Olha o que Paulo diz em 11. Paulo era um cara que tinha estabilidade e era firme. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Aprendi a viver-me a toda e qualquer circunstância. Quem tem Deus e confia em Deus, que Ele é o teu sol e Ele é o teu escudo, Ele está firme, Ele não se abala, Ele não vai para a direita e não vai para a esquerda. Ele não fica como palha em busca do próximo guru. Ele se mantém firme na palavra. Provérbios 16, 15 diz, A alegria do rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Em outras traduções diz, Na luz do semblante do rei está a vida. E o seu favor é como a nuvem de chuva seródea. Aleluia. Me ajuda a pregar, fala, Chuva é sinônimo de que? Pensa. Pensa. Fartura. Chuva. Se tem chuva, vai ter água. Se tem água, tem pesca. Se tem chuva, vai ter água. Se tem água, o lavrador vai semear. Se semeou, ele vai colher. Vai ter fartura. Se tem fartura, vai ter pão na mesa. Não vai faltar, Alessandro. Segura, meu irmão. Segura. Pega. Toma posse. Aleluia. Fala o meu Deus. É escudo. O meu Deus é sol, escudo. Eles nos favorecem com o quê? Com favor. E o que mais? Honra. Fala favor e honra. Toma posse. O Senhor concede honra. Honra é o quê? O princípio que leva uma pessoa a ter uma conduta. Proba. Proba. Aí eu fui pesquisar o que negócio é esse de probar. Honesta. Virtuosa. Justa. Reta. O princípio que leva uma pessoa a ter uma conduta. Proba. Honesta. Virtuosa. Justa. Reta. Corajosa. E que lhe permite gostar de bom conceito. De gozar de bom conceito junto à sociedade. Pessoas que andam no caminho da integridade, da retidão. As pessoas olham para elas diferente. Querem ter elas como seu cliente. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Você chega lá, quer comprar alguma coisa. Está precisando, está sem dinheiro. Só tem um dinheiro que vem. Só no mês que vem. Daqui a dois meses. Fala. Cara, eu estou precisando. Só que eu não tenho dinheiro. Agora tem dois anos. Cara, não. Leva o que você quiser. Porque o cara sabe que você é uma pessoa justa. Sempre honrou. E você faz a diferença. Deus vai fazer isso com a tua vida. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro. Eu estou profetizando. Deus vai mudar o quadro. Pessoas vão ter prazer em fazer negócio com você. Deus vai mudar o quadro. Deus vai te colocar como uma pessoa honrada. E Ele vai te honrar em meio a essa sociedade. Segundo honra, também significa dignidade conferida pela observância de certos princípios. Honra é a manifestação que denota respeito, consideração por alguém que distingue por sua conduta. Por sua conduta e caráter. Por sua conduta e caráter. As pessoas sabem que você é diferente. Existe uma pessoa que trabalha num lugar. Eu conheço que exerce uma profissão. Ela está trabalhando e ela guarda muitas coisas. Muitas coisas estão sobre a sua guarda. E essa pessoa é um ex-presidiário. Deus pegou um ex-presidiário. Transformou a vida dele de tal forma, de tal maneira. Mudou até o semblante dele, o caráter dele, o coração dele. E hoje Ele toma conta de um negócio que requer uma pessoa de confiança. Deus tem o poder pra fazer isso. Deus vai mudar a tua vida, meu irmão. Deus vai te honrar. Deus vai transformar até o teu semblante, tua forma de falar. As pessoas vão voltar a ter confiança em você. Aleluia! Aleluia! Só quem pode fazer isso? Deus. Fala comigo. Deus é sol, escudo. E Ele concede o quê? Ele concede o quê? Favor. e honra. Fala favor e honra. Aleluia! Oh meu Deus do céu, que é isso Jesus? Quarto, quinto. Ele concede favor e honra. E a esse? Fala. Não recusa nenhum bem. Salmo 84, ela diz, não recusa nenhum. Não recusa nenhum bem. Bem, aquilo que é um incêndio de condições ideais ao equilíbrio. Aquilo que, de condições ideais ao equilíbrio. Há manutenção, há aprimoramento e o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Ele não recusa nenhum bem. Ele não recusa nenhum bem para que haja progresso. Desenvolvimento, seja de uma pessoa ou de uma pessoa ou de uma pessoa ou de uma pessoa ou de uma comunidade. Logos. Quer de um indivíduo ou de uma comunidade. Quer de uma casa ou de uma família. Irmãos, Deus está nos ensinando princípios aqui. É só procurarmos ajustar a nossa vida e se enquadrar naquilo que Deus quer. Há vários tipos de pessoas em meio à multidão. A multidão seguia Jesus, mas no meio daquela multidão tinha, primeiro, assassinos da fé. Tinha ou não tinha? Pessoas que queriam matar Jesus. Pessoas que queriam matar a fé do povo. No meio daquela multidão tinha pessoas que só estavam interessadas em tirar um selfie com Jesus. Para ficar famosos no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp. Queriam estar do lado de Jesus. No meio daquela multidão tinha pessoas que eram interesseiras. Elas queriam só o quê? O pão. Ou queriam apenas o milagre. Mas no meio daquela multidão tinha um povo que queria ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus pregava, elas diziam, este homem prega com autoridade. Cadê essas pessoas? Onde elas estão? Onde elas estão? Ei! Os leõezinhos passam fome. Às vezes não tem o que comer. Mas o Senhor não nega bem algum aos seus filhos. Salmo 34, 10. Os leões podem passar necessidade e fome. Mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Em outras traduções dizem, os leõezinhos necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Bem algum lhes faltará. Não te preocupes com o dia de amanhã. Vai chegar a provisão. Não vai faltar. Sabe o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 3, 10? Diz assim, digam aos justos que tudo lhes irá, tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Fala, Deus fala para o justo que tudo vai bem, irá bem, vai dar certo. Ele comerá do fruto das suas ações. Sabe o que é isso? Deus, o teu salário será suficiente para a tua vida. Não vai faltar o devorador, não vai entrar o cortador, não vai o migrador, não vai. Aquilo que chega nas tuas mãos vai prosperar. Deus te colocou no caminho para você andar, para você caminhar. Ei, meu amado irmão, não vai faltar bem algum. Porém, no 11, ele tem uma palavra para os malavé. Por si, os que se acham esperto. Ele diz, Isaías 3, 11 diz. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. O que você plantou, você vai colher. Pega o teu dedão de profeta, olha para o teu irmão que está à tua direita e fala. O que você plantou, você vai colher. Fala para ele, eu só tenho plantado coisas boas. Então, te prepare para colher uma carrada de coisas boas. O que você está entendendo? Ei, jovens. Cadê os jovens? Oh, estou gostando. Jovens desse lado, jovens no meio, jovens desse lado. E quando o povo é livre, assim, se espalha por tudo quanto é canto. Antigamente, tinha um cara que colocou obrigado. Colocaram, puxaram. Fui saber depois que era obrigatório ficar tudo do lado. E aí que se não ficasse. Pento Carneiro, Vampiro Brasileiro. Vou jogar a mal de tempo. Gostar uma promessa para vocês. Levanta as mãos, jovens. Se você colocar isso em prática, esses princípios na tua vida. E se você confiar no Senhor, te prepare para colhetas maravilhosas lá na frente. E você não esquecerá desse dia, 23 de outubro de 2016. Um dia que você aprendeu princípios para a tua vida. E que você tomou uma decisão de andar nos caminhos do Senhor. Entendendo que Ele é sol, escudo, concede favor e honra. E bem nenhum, aqueles que andam em integridade. Segura para a tua vida. Amém. Deus não chamou ninguém para andar no cabresto de ninguém. O povo tem um negócio esquisito de quer mandar no outro. Quer tomar o outro para si. Quer pegar no pescoço do outro. Quer alienar o outro. E tem um bocado de gente que gosta de ser alienado. Quem está em Cristo é livre em Cristo. Por que você vem para a casa do Senhor? Porque você vem para aprender princípios. Agora, quem é que manda na tua vida aí fora? Quem? É Deus. E você procura fazer o que Deus está falando. Você acha que eu, eu tenho que ir na tua casa e dizer faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso? Está certo? Não. Deus ensina. Você aprende na escola, você aprende na faculdade, você aprende na universidade, você aplica na tua vida. Sim ou não? Você aprende na igreja e aplica na tua vida. Deus levantou pastores, líderes, pessoas para ensinar a palavra de Deus. Mas infelizmente tem pessoas que gostam de ter um arreio nas costas, um freio na boca e o cara puxando. Está queimado. Está queimado, fala. Está queimado. Está repreendido isso. Eu sou livre. Somos livres. Presta atenção. Vem aqui. O Senhor é escudo. O Senhor é sol. Escudo. Concede favor e honra e bem nenhum. Aqueles. Quem? A quem? Põe no telão, filho. Olha lá embaixo. Aqueles que vivem com, com, aqui está o divisor de águas. Integridade é o estado ou característica daquilo que está, que está na pessoa que não sofreu qualquer diminuição. Ela não sofreu qualquer diminuição ou tipo de corrupção. Integridade é plenitude, interesa. Fala comigo, plenitude. Interesa. Plenitude, interesa. Efésios capítulo 4, 12, 14 diz. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas. Nem jogados para cá ou para lá. Por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o quê? Ao erro. Integridade. É qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, honestidade, retidão. Quem procura viver uma vida de integrar, ele não tem dois pesos e duas medidas. A balança dele se marca um quilo é um quilo. É justa. Quem já recebeu troco a mais numa negociação? Levanta a mão. Eu também já, várias vezes. O que você fez? Devolveu. Você, a partir do momento em que você devolveu o troco, que você recebeu a mais, a pessoa ficou admirada. Sim ou não? Aí você disse para ela, Jesus me ensinou que eu só devo pegar o que é meu. Deus abençoe a sua vida. O que você acha que vai acontecer? Ei! Não precisa levantar a sua mão. Segura aí você que trabalha com serviço. Você que é mecânico, carpinteiro, marcineiro, ferreiro, eletricista, encanador, soldador. Sei lá, trabalha com todo tipo de serviço. Se você for íntegro e justo, fazer a coisa certa, o negócio certo, te prepara para abrir uma empresa. Deus vai te prosperar. Seja íntegro, seja reto. Ei, você que trabalha com confecção, está me ouvindo? Se vende camisa, fio 30, fio alguma coisa, tem que ser fio 30 mesmo. Se é seda, se é isso ou se é aquilo, eu não sei, não entendo muito, mas o que é é para ser. Pronto. Se o tamanho G é tamanho G, não tem que diminuir não, porque às vezes tem umas camisas, tem uma G por aí que quando você levanta ela vem aqui no peito. Às vezes tem camisa G que você coloca e você fica parecendo... G é G, média é média, pequeno é pequeno. Seja justo, Deus vai te abençoar. Quando estão ouvindo, fala o teu irmão, vai dar tudo certo. Meu irmão... Eu estou vendo aqui pelos olhos da fé, no nome de Jesus, esse povo prosperando. Abençoando, sendo generosos, fazendo negócios justos, negócios íntegros. Eu estou vendo os futuros advogados, juízes que vão seguir a linha do Moro. Perguntaram para um certo tipo de pessoa, e aí não sei o que, ele diz isso, e ó, isso, e Moro? Ele diz medo. O cara tem medo do Moro. Você sabia que o Moro é o flagelo de Deus? É, irmão. Deus está levantando aí, não é só ele não, Deus está levantando um monte aí. Deus vai mudar a história do Brasil. Aleluia. Deus vai mudar essa nação, irmão. Por isso que eu não sou partidarista, não tenho bandeira, eu sou é de Jesus. Isso, eu estou orando. Deus está trabalhando, irmão. Deus está mudando. Deus vai mudar a história do Brasil. Deus vai mudar a história do Brasil. Deus vai mudar a história do Brasil. Ei! Sabe quem está pregando aqui? É um cara que um dia comia coisa do chão. Faltava comida em casa. Sabe como a minha mãe fazia comida para a gente? Era seis em casa. Foram meus pais, então eles disseram oito. Era uma xícara de arroz, numa panela cheia de água. E fazia um caldo de arroz. Ainda estava até aquela musiquinha. 880 dividido por oito são 110 para cada um. É dessa maneira que eu faço economia. Cada um aqui em casa tem direito a três caroços por dia. Era mais ou menos assim que era a minha vida. Ia para a feira, catava repolho no chão, no lixo. Tomate. Catava. Comia coisa do chão, do lixão. Ia na padaria e ficava catando os restos. Cortei muita cana queimada na minha vida. Ei, mas um dia Deus falou comigo pela palavra. Eu tomei posse. Eu sei de quem eu estou falando, irmão. Eu não sirvo um Deus morto. Eu sirvo um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Ele está dizendo, eu sou sol, eu sou escudo. Eu dou favor e honra. E bem para aqueles que procuram dar integridade. Agora tem gente que quer ser esperto. Quem é o esperto? Esperto é o gato que não toma banho, vive limpo. Nem escova os dentes, não tem mau hálito. Ser humano acorda de manhã, nem a mulher quer olhar para o cara do marido. Nem o marido para a cara do marido. Rai, escova o dente, depois a gente fala. Sim ou não? E ainda quer ser alguma coisa. Deus é tudo em nós. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não é, meu filho? É ou não é? Claro que não. É desse jeito. Fala comigo. Vamos embora, para não esquecer mais. Salmo 84, 11. Deus é sol e escudo e ele concede favor e honra e não nega bem nenhum para quem? Bem, não nega nenhum bem aos que vivem em integridade. Aí está o segredo da vitória. Olha a palavra. O que é a integridade? Fala integridade. Igual a honestidade. Quem gosta de fazer negócio com pessoas honestas aí? Todo mundo, claro. Fala, a honestidade atrai. A honestidade atrai. A honestidade atrai, filhos. Jovens, aprendem esses princípios, tá filhos? Aprendem isso. Vocês têm a oportunidade. Eu sofri muito na minha vida, porque quando eu era jovem eu não tinha aprendido nada. Nunca me ensinaram. Eu apanhei demais na vida. Eu apanhei muito. Quando eu era adolescente, jovem, eu quis ser esperto, quis ser malandro. Sofri muito. Depois é que eu fui aprender. Um dia uma pessoa falou para mim, esperto é o gato, filho. Aí que vem esse negócio aí. Procure ser simples. Deus vai fazer. Você quer ser próspero? Levanta sua mão, você que quer seguir uma vida em prosperidade. Fala comigo, prosperidade é a ausência da necessidade. Deus vai prover. Não vai faltar bem algum. Não vai faltar bem algum. Não vai faltar bem nenhum. O que é essencial, Deus vai dar. Vai acontecer. Meu irmão, quando o cara prospera e enriquece de forma injusta. O devorador depois vem e devora tudo. O cara perde tudo. Mas aquele que Deus enriquece, ele não acrescenta dores. Aquele que o Senhor abençoa, ele não acrescenta dores. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, sempre. Eu sei que se eu te obedecer, e se eu te obedecer, e se eu te obedecer, e seu favor vai me alcançar. Olha o favor do rei aí. Olha o favor do rei aí, eu sei. Eu sei, eu sei. Deus, eu confio nas coisas, que o Deus enriquece com mim. Faça com ele, Fábio. Sempre é a ti Cante, filha, vai Até o fim Este perigo é o teu Espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade De cantar a tua dívida Cante, cante Este perigo é o teu Espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade De cantar a tua dívida Eu vou fazer tua vontade Eu vou fazer tua vontade Eu sei se eu te obedecer Se tua voz eu ouvir Se os mandamentos lá para me seguir Perdido por onde eu passar Suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas canções E com tu está Eu faço com promessas Ser fiel a ti Até quando? Até o clã de vai! 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 Eu sei se eu te obedecer O teu Espírito Derrame-me a tua unção Eu vou fazer tua vontade Eu vou fazer tua vontade De cantar a tua unção Eu vou fazer tua vontade De cantar a tua unção 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 Coloque sua mão sobre o coração E reflita sobre aquilo Que Deus falou Que Deus falou ao teu coração Nessa noite Ele diz Eu sou o sol Que conceda o crescimento Eu dou a luz Eu dou a vida Eu sou o escudo Eu protejo Eu guardo Eu cerco E não permito que mal algum Chega sobre a tua vida A tua casa A tua família E quem confia em mim Acredita em mim Eu concedo Favor E honra Favor E honra Favor E honra E eu dou mais Eu não nego Bem algum Bem algum Ele não recusa Ele não nega Bem algum Aos que vivem com integridade Você olha pra Jesus Olha pra Ele E fala com Ele Senhor Me ajuda Me ajuda a andar Em integridade Em integridade Me ajuda a andar No caminho Da honestidade Me ajuda Me exorta Fala comigo Vê onde eu tenho que mudar Onde eu preciso melhorar Eu preciso ser honesto Com a minha família Eu preciso ser honesto Com a minha esposa Eu preciso ser honesto Com os meus filhos Eu preciso ser honesto Com o meu esposo Com os meus filhos Com os meus filhos Ao lado de uma mulher Você será honrado Você será honrado Como eu quero Como eu quero Como eu quero O Salmo 21,11 diz Embora trame o mal contra ti E façam planos perversos Nada conseguirão Nada 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 vão conseguir Nenhum plano perverso Ou pervertido Vai ter êxodo Vai ter êxodo Contra a vida De um justo De uma pessoa Integral Que confia no Sengor Outras tradições Diz Pois Intentaram o mal Contra ti Maquinaram um Ardio Mas não Prevalecerão Ardio Quer dizer Planos perversos Porém Não prevalecerá Olha aqui Olha aqui Vem aqui comigo Todos aqui Preste bem atenção Nisso Uma pessoa íntegra Uma pessoa reta Que é apaixonada Por Jesus E Anda nos princípios De Deus Ai daqueles Que tentarem Alguma coisa Contra a vida dele Ou contra a vida dela Deus é que peleja A batalha A guerra dela A guerra dele Ai Ai Se Deus tiver Que destruir Uma cidade Para levar um justo Ele destrói Deus não destruiu Uma não Destruiu várias Sodoma Gomorra E várias outras Que estavam do lado Para livrar quem? Ló Diz que o clamor De Ló Chegou aos ouvidos De Deus Pedro fala isso O clamor De Ló Subiu aos ouvidos De Deus E diz que o clamor Sobe E desceu E o que Deus fez? O que foi que Deus fez? Jovens Você não tem ideia Filho Do que Deus Vai fazer O que Deus faz Pela vida de vocês Sabe por que vocês Estão na casa Do Senhor? E nesse tempo de hoje Com a promiscuidade Com a promiscuidade Com esse mundão aí Testosterona lá em cima Sabe por que vocês Estão na casa de Deus? Porque Deus Está na vida de vocês Se não fosse Deus Irmão Vocês não estariam aqui não Deus Sou Deus Temor no Senhor Meu Deus O que é isso Senhor? Ai Deus de poder A frutificação chegou A primavera chegou Meu irmão A primavera chegou A frutificação chegou Está vindo aí A colheita Abundante colheita Abundante colheita Ó Deus Pai Em nome de Jesus Abençoa a vida De todos os teus Filhos e filhas Quebra as cadeias Do diabo As cadeias Do inferno Em nome de Jesus Nós declaramos E profetizamos Restauração Libertação Coração quebrantado Uma vida de integridade Honesta Para a glória Do teu nome Senhor Para a glória Do teu nome Pai Para a restauração De casamentos Em nome de Jesus Ei meu irmão Talvez você ainda Não tinha entregado A tua vida Para Jesus Só o Espírito Santo Pode te ajudar E ele não te condena Ele quer te ajudar E você ouviu A voz dele Nessa noite Toma decisão De entregar A tua vida Para Jesus De aceitá-lo Como o Senhor E salvador Da tua vida Aonde você está aí Levanta a tua mão Direita assim Para ele Fala Senhor Eu quero entregar A minha vida Em tuas mãos Amém 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 Você que estava Afastado dos caminhos Do Senhor Se desviou Do caminho Do Senhor Mas toma a decisão De entregar A tua vida Voltar para Jesus E dizer para Jesus Senhor Eu quero que o Senhor Seja o meu sol O meu escudo Eu quero Você andar no caminho Da honra Do teu favor Pai Toma a decisão De se reconciliar Com ele Levanta as duas mãos Assim e diz Senhor Eu quero me reconciliar Contigo Pai Irmão Eu quero desafiar você No nome de Jesus Enquanto essa música Canta Enquanto nós cantamos Essa música Essa música é profética Você sai do seu lugar Vem aqui Eu quero orar por você Aonde você está Vem filho Senhor Anotou a sua mão Entregando a tua vida Para Jesus Vem O Senhor te chama Chama pelo teu nome Ele chama pelo teu nome Isso filho Vem Ele te ama Ele te ama Eu vou fazer tua vontade Contra a tua vida Que impressão Jesus te ama Ele não te condena Ele não te julga Ele quer você Ele quer você Essa palavra É pra você Pra você Me sair daqui Como uma nova criatura Viver uma nova vida Em Cristo Ele prometeu O Espírito Santo E o Espírito Santo Vai entronizar na tua vida Ele vai entrar na tua vida Tem mais vidas pra Jesus Tem mais vidas pra Jesus Isso Vem filho Vem filho Mãe O Espírito Santo Não me решam Não me prosperar Amém. Seu favor vai me alcançar, eu sei, eu perdio as esperanças que não deixam ir, eu faço um compromisso, eu sei, não era assim, até ao fim. E este dia com Deus, eu sei, eu perdio as esperanças que não deixam ir, eu vou fazer o qual está, cantar na tua direção. Vem, filha, vem, filha Teu Espírito derrama em mim a Tua unção Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Deixe-me Segura o seu tempo Ó, tem pessoas aqui dentro da igreja Já dezenas e dezenas de pessoas vieram pra glória de Deus Mas Deus diz assim, tem muitos que estão A mão está suando As pernas estão trêmulas Algo e um bombadeiro na mente O Senhor repreende agora O Senhor repreende todo o medo agora E toda a seta contra a Tua vida O Senhor te liberta agora, te liberta agora Em nome de Jesus, em nome de Jesus Agora deixa eu te explicar o porquê Da suadeira nas mãos, do tremor na perna Nas suas pernas e no corpo Deixa eu te explicar Isso é o teu Espírito Que está ouvindo a voz do Deus dele E há uma reação no corpo A velha natureza, a carne E Ele está dizendo Vai, vai E aí Ele faz com que as coisas Mudem, aconteça no teu corpo O coração bate E acelera O Senhor te chama Pelo teu nome Eu já vou orar por essas pessoas Eu não me prolongo em apelo Mas Deus diz Que tem Aqui, 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 aqui tem O Senhor chama pelo teu nome Vem filho Vem filha Vem Enche-me com Deus Vem filho Vem filha Vem Vem Perca o medo Isso Vem filho Vem Isso Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me Vem filho Isso Vem Espírito Vem Vem Jesus Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Vem Ele chama pelo teu nome Seja liberto Seja liberta Seja liberto Seja liberta agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Vem vida Seja liberto Seja liberta Seja liberta agora Agora Em nome de Jesus Vem 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 Espírito Erra Vem A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Isso Vem Vem Filho Vem Filha Vem Filho Vem 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 Espírito Vem Filho Isso Isso Vem Filho Vem Filha Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Vem 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 Filho Vem Filho Ele te ama Oh coisa linda Olha aí Oh Oh Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Vem Filho Vem Filho Vem Filho Vem Vem Filha Filho Eu vou fazer tua vontade Filho Vem Filho Vem Vamos orar Vem Vidas pra Jesus Vem Filho Jesus te ama Eu sei que é difícil A distância é longa É quase 60 metros Até aí Mas o Senhor te traz Pelo poder do Espírito Santo Ele te traz Pelo poder do Espírito Santo Pastor de lança Vai até aquele homem Que tá vindo Abraça ele Em nome de Jesus Oh Você que está aí Ouvindo pela rádio No presídio Masculino Presídio Feminino Preso dentro de uma delegacia Ou está dentro de uma casa de recuperação Ou está no hospital Em casa Em qualquer lugar Como Dezenas e dezenas de pessoas Hoje aqui vieram aceitar a Jesus E você também pode aceitar Onde você está Oh meu Deus A palavra do Senhor nos diz que Todo aquele que confessar o Senhor Como o Senhor e Salvador da sua vida E crer Que Deus ressuscitou dos mortos Será salvo Porque com o coração se crer Para a justiça E com a boca se faz confissão Para a salvação E nisso não há confusão Então repita essas palavras comigo Dizendo assim Você que está aqui na igreja Você que está aí Ouvindo pela rádio Pela rádio Logos Nesse momento Declara assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nesta noite Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Na minha vida E faz da minha vida Jesus A tua vontade Eu entrego a minha vida Em tuas mãos Eu entrego a minha casa Em tuas mãos Eu quero estar em ti E o Senhor esteja em mim Deixa eu orar por vocês Igreja Estenda as mãos Vamos profetizar sobre a vida Dos nossos irmãos Vamos orar pelos nossos irmãos Senhor Deus e Pai Na autoridade E no poder Que há no nome de Jesus A tua palavra diz O que ligares na terra Será ligado no céu Entrar em concordância na terra Verá concordância no céu Porque onde estiver reunidos Duas ou três ou mais pessoas Ali o Senhor está E nós como igreja Para a glória do teu nome Pelo mover do teu espírito Que tem trabalhado a nossa natureza Nós ligamos ao Senhor Que estas vidas Serão frutíferas E que através delas O Senhor vai alcançar Os familiares Os parentes Os amigos Até pessoas que eles não conhecem As pessoas verão O poder do Senhor A ser manifesto Através da vida De cada um desses jovens Dessas mulheres Desses homens Desses casais Para a glória do teu nome Que toda raiz de iniquidade Seja quebrada Seja destruída Declaramos Liberamos palavras Todas horas de bênçãos Toda maldição Seja destruída De uma vez por todas Doença hereditária Saia Em nome de Jesus Declaramos curas Renovação E restauração Em nome de Jesus Amém 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 A glória a Deus Eu queria convidar todos vocês Vem aqui filhos Não sai não Vem aqui Vem aqui por favor Quero pegar o nome de vocês Para estar orando por vocês Vem todos vocês Por favor Vem aqui Vem aqui desse lado Por favor Vem até aqui Em nome de Jesus Olha aí gente Vamos dar uma glória a Deus Aplaudir a Jesus Oi glória Isso Gente vocês tem que vir até aqui Amém Glória a Deus Glória a Deus Abramos a nossa Bíblia Em No livro de Salmos Capítulo Oitenta e quatro Salmos oitenta e quatro Versículo onze Aleluia Salmo Oitenta e quatro Versos Onze Deus tem uma palavra Abençoada Para todos nós Hoje aqui Amém Glória a Deus Salmo oitenta e quatro Vamos ler a partir do oito Perdão Eu falei onze Mas vamos ler a partir do oito Aqui o versículo chave Dessa palavra É o versículo onze Mas vamos ler a partir Do versículo oito Salmo oitenta e quatro Versículo onze Em diante diz Ouve a minha oração Ó Senhor dos exércitos Escuta-me Ó Deus De Jacó Olha Ó Deus Que és o nosso Escuto Trata com bondade O teu ungido Melhor é um dia Nos teus átrios Do que mil outros Mil Noutro lugar Prefiro ficar A porta da casa Do meu Deus A habitar Nas tendas Dos ímpios Onze O Senhor Deus É o que? Sol E o que mais? Escudo O Senhor concede o que? Favor E o que mais? Honra Não recusa Nenhum Não recusa Nenhum Bem Aos que vivem Com Com Integridade Senhor Deus É a tua palavra Que está o teu rebanho Somos Somos as tuas ovelhas Pai Pai fala aos nossos corações Enche-nos com teu espírito Pai Derrama tua graça Sobre todo teu povo Espírito Santo Nos convence Fala a todos nós Tira as escamas Da incredulidade Dos nossos olhos E opera Senhor Nesta noite Aqui na igreja Aqui na Logos E através da rádio Logos Enfim Em todos os lugares Para a glória Do nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E graças a Deus Aleluia Me falar sobre Construir Uma casa Sobre a rocha Construir A casa Sobre A rocha Eu queria Que todos os meus irmãos Nesta noite Redobrasse a atenção Nesta palavra Porque é uma palavra Que vai te colocar No caminho Da prosperidade Eu vou repetir É uma palavra Que vai te colocar No caminho Da prosperidade Pastor 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 Everaldo Falando desse jeito É Agora vamos ver A luz da Bíblia O que é isso Isso vale Para mim Para você Para nossa família E para nossa descendência Primeiro porque eu creio No que está escrito Quantos creem comigo Aqui na palavra de Deus E nós acabamos de ver Que Deus é sol Escudo E ele dá Os seus filhos E ele faz o que? O Senhor concede Favor Honra E não recusa Nenhum bem Aos que Vivem Com integridade Então Deus fala Nos de princípio A pergunta é Onde nós estamos Construindo a nossa casa Porque Viver nessa terra Ela cheia de turbulência Sim ou não? Tem os dias bons Dias maus Agora vê se nós Estamos fortalecidos Estamos fincados Em uma rocha Para que a nossa casa Não seja destruída Depois você vai ler Um texto em casa Lá em Mateus Capítulo 7 Versículo 24 ao 29 Onde o Senhor vai falar Sobre aquele que construiu A casa sobre a rocha E aquele que construiu A sua casa Sobre a areia Aquele que construiu A sua casa sobre a rocha Vem as intempéries Vem os ventos Vem a tempestade Vem a enxorrada Deus sobre ela Porém ela não caiu Ali ela ficou Porém aquele que construiu A sua casa Na areia Veio Veio uma Uma chuva E a areia Já se acabou E a casa diluiu E grande foi a sua queda Grande foi a sua ruína Nós vimos Deus falando aqui Para o seu povo E nós somos povo de Deus Ele diz Deus é sol Deus é Sol E outras palavras Estão dizendo Deus é luz E qual é o Para que o sol serve Em relação a terra O sol é necessário Para a terra Porque assim Haverá crescimento Sim ou não Haverá a vida O sol Ele dá a vida O sol traz A claridade E Deus fez tudo perfeito Deus fez Permitiu que a terra Tivesse uma inclinação De 23, 25, 27 graus Suficiente Para que o sol Não fosse tão agressivo Sobre a terra E ao mesmo tempo Também Não fosse tão distante Da terra Então quem vive Na linha do Equador Como nós Temos um sol Um pouco mais intenso Sobre nós Principalmente a região Do Nordeste Ou da África Pegando também A Austrália Chama de linha do Equador E também tem No polo norte Polo sul O sol um pouco Com menos intensidade Por isso Que lá tem Os polos frios No polo norte Polo sul Mas tudo isso É um plano Um projeto de Deus Para que houvesse vida Sobre a terra Por isso que fala Que Deus é sol Porque o intuito De Deus É dar vida Para o seu povo Fala vida Para o seu povo Vida Para o seu povo Então ele é sol Ele é luz Quem aqui tem Filhos pequenos Criancinha recém-nascido Recém-nascido O que a sua pediatra Diz para você Ou pediatra Às sete horas da manhã Leve a sua criança Para tomar um banho De sol Ou de água gelada Um banho de sol Por quê? Para gerar vitamina D Que é essencial Para a vida Senão a pele vai descascar Os peizinhos Vai ficar doente Então a vitamina D É essencial Para a vida da criança Ou no sol da manhã Sete da manhã Ou no solzinho da tarde Entre quatro horas Cinco horas da tarde Esse sol é essencial Para qualquer bebê Recém-nascido Como também Para nós adultos E essa vitamina Ela é barata É de graça Devido ao sol Amém? O sol é essencial Para o crescimento Assim Também Deus É Para a sua igreja Deus É essencial Para a sua igreja Deus é essencial Para o seu povo Então eu e você Todos nós Precisamos entender isso E se nós de fato Em verdade Entendemos que Deus É essencial Para nós Jamais Iremos Nos desviar Da sua presença Jamais Iremos Sair dos seus princípios E lutaremos Com todo afim Com todas as nossas forças E se nós não conseguimos Nós vamos pedir Para o Espírito Santo Nos ajudar A andar Nos caminhos Do Senhor Porque nós sabemos Que Deus É essencial Para a nossa vida Amém? Agora ele diz E ele é Escudo Fala Escudo Qual o propósito Do escudo? É para proteger Então Deus Ele é sol Deus Ele é escudo E o propósito Do escudo É proteger Fala Proteger Vocês estão Estão acordados? Estão comigo? Quem está comigo aqui Em nome de Jesus? Isso aqui é logos Eu sei que esse povo Tem voz Esse povo fala Esse povo crê Deus Ele é escudo E o escudo É para quê? Para proteger Para guardar Crente não precisa Ter medo De macumba Macumba Macumbeiro que faz Macumba para crente Pega nele três vezes Entendeu? E tem um recado Para satanista Satanista que se coloca No plano do diabo Para levantar A campanha do diabo Para querer fechar a igreja E abater crente Toda a sua mandinga Peguem vocês dez vezes Porque o nosso Senhor Ele é sol E ele é escudo E ele protege Agora qual o intuito desse? Eu tenho certeza Eu creio que Deus me guarda Me protege Por que que eu vou viver com medo? Por que que você vai viver com medo? Tem gente que tem crente Que sexta-feira três Não sai de casa Pelo amor de Deus, irmão Eu já falei que sexta-feira três É a mesma coisa da quinta doze Do sábado quatorze Não muda nada O Senhor Ele é escudo O escudo é para proteger No Salmo 91 Ele diz Ele te cobrirá com as suas pernas E sobre as suas asas Você encontrará refúgio Fidelidade Ele será o seu escudo E protetor Fala O meu Senhor É meu escudo E protetor Outras traduções Outras traduções dizem E ele te cobrirá com as suas pernas E debaixo das suas asas E debaixo das suas asas Estará seguro A sua verdade é escudo A sua verdade é escudo e bronquel Agora eu te pergunto Que teme o Senhor Cada um que teme a Deus Você deve confiar nele Porque ele é o seu socorro Ele é o seu escudo Como no Salmo 46 O Senhor é o meu socorro Ele é a fortaleza Socorro bem presente Na hora da angústia Na hora da adversidade Deus é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Auxílio sempre presente Na adversidade Sabe o que é que está faltando hoje? Fé E por nós vivemos em um país Místico Por isso que tem muitos Infelizmente Alguns líderes espirituais Ou que existem sacerdotes Que as pessoas Têm uma dificuldade De ter fé E de crer Naquilo que não se viu Porém a palavra diz Bem-aventurados Os que não viram e creram Mas como a maioria do povo Tem uma dificuldade De crer naquilo Que eles não estavam vendo Então eles vendem sal grosso Vendem farinha Vendem feijão Arroz ungido Água benta Água ungida Vendem tudo que é parafernália Para que o povo olhe Para que ele pegue E diz Oh meu baal Baazinho Salga minha comidazinha O povo tem uma dificuldade De crer Aqui está a palavra Tem muita gente Que viva Sobe monte Desse monte Vai na casa da Joana Vai na casa do Francisco Vai na casa do sei de quem Buscando uma visão Buscando uma revelação Buscando uma Alguma coisa Deus está dando uma palavra Deus está dando uma palavra para a tua vida Para a tua casa Para a tua família Está dizendo Se você crer que eu sou teu sol Que eu sou teu escudo Teu protetor Meu irmão Pode ter certeza Pode ter certeza Que aquilo que está aqui escrito Vai se cumprir na tua vida Vai tomar posse Eu estou entrando dentro de uma palavra Que eu vivo E que eu creio Eu creio Eu creio Eu vivo essa palavra Aí Deus nos dá legalidade para pregar Irmãos Você crê nesse princípio Jamais você vai cair no conto do vigário Ou dos malas, véia, góspel Que estão por aí Arrastando o povo Eu nunca vi tanto empresário quebrado Falido dentro Que deram tudo para as igrejas E quem está com o microfone na mão Foi que enriqueceu Com os dívidos desse povo Com as ofertas desse povo Mas por quê? Porque quiseram cortar caminho Há dois tipos de pessoas Aquele que tem uma alma generosa Aí o pastor tem que ter equilíbrio Poder ensinar a ele Calma meu filho Vá por esse caminho Um pastor de verdade Cuida de uma ovelha Que tem a alma generosa Mas também existe aqueles Outros tipos de pessoas Que eles querem cortar caminho Dê aquilo que ele quer ouvir E arranca dele o que ele nunca imaginou dar Aí o cara diz Ei meu irmão Se você der um carro hoje Você vai ter trinta, sessenta, noventa Ele já pensa na concessionária E o cara diz Ei se você der a tua casa hoje Vai vir trinta, sessenta Trinta, sessenta Trinta, sessenta Trinta, sessenta, cem casas Aí ele já diz Vou montar a imobiliária Dá Ele vai morar de aluguel Vai morar na rua Pastor, o senhor pregando Desse jeito a igreja Logos vai quebrar Até hoje não quebrou, irmão Ensina o povo a ser fiel Nos dízimos Nas suas ofertas Que Deus vai continuar abençoando Apesar que hoje Pastor íntegro Não é mais valorizado não O que é valorizado hoje em dia Na terra é pastor malandro A gente está se colocando Em uma posição de ensinar Princípios Deus colocou essa palavra No meu coração Pregue para o meu povo Se o povo crê Se crerem A promessa vai se cumprir Na vida de cada um deles Porque tem um segredozinho No final do versículo Eu sou escravo Eu sou o sol Eu sou o escudo Para quem que serve o escudo? Para proteger de quem? Podia pregar outra palavra Proteger de um bocado De coisa ruim O senhor me guarda Ele guarda a minha entrada Ele guarda a minha saída Meu irmão Tu não tem ideia De que o senhor está fazendo No mundo espiritual Para guardar a tua vida Eu vou te falar uma coisa Ai daquele que maquina Alguma coisa Contra um justo Contra um íntegro Contra uma pessoa Que vive nos pés do senhor Ele não dorme Ele tem pesadelo E Deus trabalha Meu irmão Nós não servimos Um Deus morto Nós servimos Um Deus vivo Nós não estamos contando Uma mera historinha Um conto de fábula Estamos falando De um Deus poderoso Aleluia Provérbios capítulo 2 Versículo 7 diz Ele reserva a sensadez Para o justo Como um escudo Protege Quem anda Com integridade Não é quem anda Como mala véia Não Crente mala véia Não É quem anda Com Integridade O que ele é Para essa pessoa Escudo Ele protege Ele protege Fala Deus Protege Ele guarda Feita Deus Meu Deus Veia Senhor Efésios 6 diz mais E isso faz parte Do equipamento Da armadura de Deus Além disso Use o escudo da fé Com o qual Poderão apagar Todas as setas Inflamadas Do maligno Todas as setas Inflamadas Do diabo Use o escudo Da fé Fala A minha fé Em Deus É um escudo E esse escudo Apaga Ei Pega o apagador Chamado escudo E apaga Está pensando em se matar Meu irmão Tirar tua vida Satanás está te ludibriando Porque ele já Ele já foi julgado Já foi condenado E o sofrimento Lá nos quintos dos infernos É eternamente E ele já foi condenado Ele sabe que o lugar dele É lá Aí o que ele faz Ele quer levar Mais uma galera com ele E fica aí colocando Colocando Coisa na cabeça Desse povo Para o povo tirar Tirar sua própria vida Sabe de uma coisa Faça uma oração Meu irmão Entrega tua vida Para Jesus E pega o apagador Chamado escudo de Jeová E apaga Todos os dados Inflamados Do diabo E diga para ele Morra só Seu infeliz Eu vou viver Enquanto Deus Me permitir viver Nessa terra Acabou Isso é atitude Irmão Atitude O escudo É para Apagar Quanto vocês estão Entendendo Pode se levantar Quem for Você fica firme Com o Senhor Ai Tão falando mal de mim Problema de quem está falando Irmão Problema de quem vive Falando da vida dos outros Toda praga Toda coisa ruim Vai para eles Para você Vai coisa boa E tem mais Quem anda falando Mal da vida dos outros Perde E o que ele perde Vem para quem Quem estava sendo acusado Falsamente Pode ter certeza Irmão Todos que desejam A minha ruína A minha desgraça Eu acredito Em transferência Ele perde Eu ganho Deus tira do ímpio E dá para o justo Está na Bíblia Quem acredita nisso Fala para o teu irmão Viva Sorria para a vida Você está sendo filmada Por Jesus Dá um sorriso Para ele Ele vai te colocar Sua fisionomia linda Lá no céu Todos os anjos Vão ver agora Sorria para ele Vai Agora tem gente Com cara fechada Com leão de chacra Aleluia Fala O meu Deus É sol E escudo Vai comendo o cão Só isso aí Ó Ó Ó Segura aí Pra que serve o sol? Pra que serve o sol? Já esqueceu? Foi? Para dar vida Dar crescimento Fala Crescimento Fala para o teu irmão Tu vai crescer Tua família vai crescer Tem gente que vai dizer Não, não Vai vir mais dois filhos Três Vai crescer Vai romper Vai frutificar Fala Vai crescer Vai frutificar Fala Fala o sol do Senhor Fala o sol do Senhor Está sobre nós E o sol gera Crescimento 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 Vitamina Fala o sol Aleluia Aleluia Fala Deus É sol E escudo E ele concede Favor O que é favor? Primeiro O que se faz de graça Fala O que se faz De graça Ó Não é cobrado Presta atenção Aqui é uma palavra que liberta Você que está me ouvindo pela rádio Assistindo DVD Não sei onde você está Você é um crente fiel Você honra a Deus com os seus dízimos Você honra a Deus nas suas ofertas Sempre abençoa com generosidade Mas aí vem um sacoleiro Vem na igreja e diz Olha Aí conta um bocado de palavra Inventa um bocado de historinha E diz Aonde estamos valentes Com não sei quanto Não sei quanto Não sei quanto Porque aí você vai enriquecer Aí ele diz Você tem que dar para acontecer Aí o Senhor diz É de graça Favor Também é Sem obrigação Fala Sem Obrigação Pode dizer Deus ama o que dá com Generosidade Com alegria Favor Benefício Que se concede a alguém Ele está dizendo O Senhor concede favor Favor quer dizer Beneficio Anota isso Beneficio Que se concede A alguém Agora Quem são essas pessoas? Libertação Está no teu trabalho Tem uma pessoa que está querendo passar Arrasteira em você Está te perseguindo Está de cara feia Está fazendo o diabo Para acabar com a tua vida Fica firme Continua firme com o Senhor Duas coisas podem acontecer Você pode ser demitido E Deus vai abrir uma porta maior E melhor A outra É Deus tirar aquela pessoa do caminho Do jeito dele E da maneira dele Ninguém entendeu, né? Fala favor É benefício Benefício Que se concede A Alguém Quem são essas pessoas? O justo O íntegro A palavra favor Ele está dizendo Ele está dizendo favor Simpatia Consideração Favor Também quer dizer Benefício Benevolência Cortesia Graça Cortesia Vamos pegar a cortesia Para que serve uma cortesia? Para que? Enquanto todo mundo paga Você entra Você entra Pega então Fala para o teu irmão Deus Colocou Na sua mão Cortesia Segura aí É claro que tem um artigo aqui Para ver Então Deus Ele é sol Escudo E aos seus filhos Ele concede Favor Favor Simpatia Consideração Benefício Benevolência Cortesia Graça O antônimo de favor É desfavor Oposição Jesus diz O ladrão Vê o senhor Para matar Para roubar E para destruir Porém eu vim Para vos trazer vida Vida plena É em abundância De dentro para fora Pega irmão Tem vários jeitos De passar essa palavra Posso vir de um jeito Para criar um emocionalismo Mas aí depois termina Você não entende nada E Deus vai dar honra Por favor E por favor É benefício Pela ofensa Cortesia E graça E no final Dão um grito Tema Quantos querem sair daqui Entendendo a palavra Deixa eu te falar uma coisa Para vocês Se o tal de receba E tantas outras coisas Que tem por aí Valesse Fosse produtivo Crente não era conhecido Como Mala Pastor não era conhecido Como ladrão Sim ou não? Pastor é conhecido como Ladrão E os crentes? Verraco Mala Corpo não paga Engana Faz um bocado de coisa Está certo isso? Não Falta de entendimento O meu povo perece Por falta de De entendimento De conhecimento Osés 4 e 6 O meu povo está sendo destruído Aleluia Aleluia Está aí Está na Bíblia Quantos estão comigo aqui? Salmo 30 Capítulo 30 Versículo 5 e 7 Versículo 5 a 7 Diz Pois a sua ira Só dura um instante Mas o seu favor Dura a vida toda Pega O choro Pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor Vem? O choro Pode persistir uma noite Mas amanhã Enrompe a alegria Quando me senti seguro Disse Jamais serei abalado Senhor Com o teu favor Deste-me firmeza E estabilidade Fala O favor De Deus Dá Firmeza E estabilidade Fala Firmeza E estabilidade Firmeza E estabilidade Glória a Deus Essa foi a palavra De quarta-feira Da campanha aqui Baseada Em Filipenses Capítulo 4 Versos 11 Olha o que Paulo diz Em 11 Paulo era um cara Que tinha estabilidade Era firme Não estou dizendo isto Porque esteja necessitado Pois aprendi a adaptar-me Aprendi a viver-me A toda e qualquer circunstância Quem tem Deus E confia em Deus Que Ele é o teu sol E Ele é o teu escudo Ele está firme Ele não se abala Ele não vai para a direita Ele não vai para a esquerda Ele não fica como palha Em busca do próximo guru Ele se mantém firme Na palavra Proverbos 16,15 Diz A alegria do rosto do rei É sinal de vida Seu favor é como Nuvem de chuva Na primavera Em outras traduções Em outras traduções diz Na luz do semblante do rei Está a vida E o seu favor É como A nuvem de chuva Seródea Aleluia Me ajuda Me ajuda a pregar Fala Chuva É sinônimo De que? Pensa Pensa Fartura Chuva Se tem chuva Vai ter água Se tem água Tem pesca Se tem chuva Vai ter água Se tem água O lavrador Vai semear Se semeou Ele vai colher Vai ter fartura Se tem fartura Vai ter pão na mesa Não vai faltar Alessandro Segura Segura Pega Toma posse Aleluia Fala O meu Deus É escudo O meu Deus É sol Escudo Eles nos favorecem Com o que? Com favor E o que mais? Honra Fala Favor E honra Toma posse O Senhor O Senhor Concede honra 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 É o que? O princípio Que leva uma pessoa A ter uma conduta Proba Proba Aí eu fui pesquisar O que negócio É esse de prova? Honesta Virtuosa Justa Reta O princípio Que leva uma pessoa A ter uma conduta Proba Honesta Virtuosa Justa Reta Corajosa Corajosa E que lhe permite Gostar De bom conceito De gozar De bom conceito Junto a sociedade Pessoas Que andam No caminho Da integridade Da retidão As pessoas Olham para elas Diferentes Querem ter elas Como seu cliente Sim ou não Quantos estão entendendo? Você chega lá Querem comprar alguma coisa Está precisando Está sem dinheiro Só tem um dinheiro que vem Só no mês que vem Daqui a dois meses Fala Cara Eu estou precisando Só que eu não tenho dinheiro Agora tem dois anos Cara Não Leva o que você quiser Porque o cara sabe Que você é uma pessoa justa Sempre honrou E você faz a diferença Deus vai fazer isso Com a tua vida Deus vai mudar o quadro Deus vai mudar o quadro Deus vai mudar o quadro Eu estou profetizando Deus vai mudar o quadro Pessoas vão ter prazer Em fazer negócio com você Deus vai mudar o quadro Deus vai te colocar Como uma pessoa honrada E Ele vai te honrar Em meio a essa sociedade Segundo honra Também significa dignidade Conferida pela observância De certos princípios Principalmente os ensinamentos de Deus Quantos tem prazer Em viver Ou buscar viver E lutar para viver Nos princípios de Deus Honra É a manifestação Que denota Respeito Consideração Por alguém Que distingue Por sua conduta E caráter Por sua conduta E caráter As pessoas Sabem que você é diferente Existe uma pessoa Que trabalha num lugar Eu conheço Que exerce uma profissão Ela está trabalhando E ela guarda muitas coisas Muitas coisas Estão sobre a sua guarda E essa pessoa É um ex-presidiário Deus pegou um ex-presidiário Transformou a vida dele De tal forma De tal maneira Mudou até o semblante dele O caráter dele O coração dele E hoje ele toma conta De um negócio Que requer uma pessoa De confiança Deus tem o poder Para fazer isso Deus vai mudar A tua vida Meu irmão Deus vai te honrar Deus vai transformar Até o teu semblante Tua forma de falar As pessoas vão voltar A ter confiança Em você Aleluia Aleluia Só quem pode fazer isso Deus Fala comigo Deus É sol Escudo E ele concede o que? Ele concede o que? Favor E Honra Fala favor E honra Aleluia Oh meu Deus do céu Que isso Jesus Quarto Quinto Ele concede favor E honra E a esse Fala Não recusa Nenhum bem Salmo 84 Ela diz Não recusa Nenhum Não recusa Não recusa Nenhum bem Bem Aquilo que É um incêndio de condições ideais Ao equilíbrio Aquilo que De condições ideais Ao equilíbrio A manutenção A aprimoramento A aprimoramento E o progresso De uma pessoa Ou de uma coletividade Ele não recusa Nenhum bem Para que haja Progresso Fala Fala O meu Deus Não recusa Nenhum bem Para que haja Progresso Desenvolvimento Seja de uma pessoa De forma coletiva Desenvolvimento Ao aperfeiçoamento Moral Fala Para O desenvolvimento E aperfeiçoamento Moral Guerra Quer de um indivíduo Ou de uma comunidade Logos Quer de um indivíduo Ou de uma comunidade Quer de uma casa Ou de uma família Irmãos Deus está nos ensinando Princípios aqui É só procurarmos Ajustar a nossa vida E se enquadrar Naquilo que Deus quer Há vários tipos De pessoas Em meio A multidão A multidão Seguia Jesus Mas no meio Daquela multidão Tinha Primeiro Assassinos da fé Tinha ou não tinha? Pessoas que queriam Matar Jesus Pessoas que queriam Matar a fé do povo No meio Daquela multidão Tinha pessoas Que só estavam Interessadas Em tirar um selfie Com Jesus Para ficar famoso No Instagram Ou no Facebook Ou no WhatsApp Queriam estar Do lado de Jesus No meio Daquela multidão Tinha pessoas Que eram interesseiras Elas queriam Só o que? O pão Ou queriam Apenas o milagre Mas no meio Daquela multidão Tinha um povo Que queria Ouvir a palavra De Deus E quando Jesus Pregava Elas diziam Este homem Prega Como autoridade Cadê essas pessoas? Onde elas estão? Ei Os leõezinhos Passam Fome As vezes Não tem o que comer Mas o Senhor Não nega Bem algum Aos seus filhos Salmo 34 Os leões Podem passar necessidade E fome Mas os que buscam O Senhor De nada Tem falta Em outras traduções Diz Os leõezinhos Necessitam E sofrem fome Mas aqueles que buscam O Senhor Bem Algum Lhes faltará Bem Algum Lhes faltará Não te preocupes Com o dia de amanhã Vai chegar A provisão Não vai Faltar Não vai Sabe o que a palavra de Deus Nos diz em Isaías 3 e 10 Diz assim Digam aos justos Que tudo lhes irá Tudo lhes irá Bem Pois comerão do fruto De suas ações Fala Deus Fala Para o justo Que tudo Vai bem Irá bem Vai dar certo Ele comerá Do fruto Das suas ações Sabe o que é isso? Deus O teu salário Será suficiente Para a tua vida Não vai Faltar O devorador Não vai Entrar O cortador Não vai O migrador Não vai Aquilo que chega Nas tuas mãos Vai prosperar Deus te colocou Num caminho Para você andar Para você caminhar Ei meu amado Irmão Não vai Faltar Bem Algum Porém No 11 Ele tem uma palavra Para os malavé Por si Os que se acham esperto Ele diz Isaías 3 e 11 Diz Mas sai dos ímpios Tudo lhes irá Mal Terão A retribuição Pelo que fizeram As suas mãos O que você plantou Você vai colher Pega o teu dedão De profeta Olha para o teu irmão Que está à tua direita E fala O que você plantou Você vai colher Fala para ele Eu só tenho plantado Coisas boas Então te prepare Para colher Uma carrada De coisas boas Quanto estão entendendo Ei jovens Cadê os jovens Oh estou gostando Jovens desse lado Jovens no meio Jovens desse lado E quando o povo é livre Assim se espalha Por tudo quanto é canto Antigamente tinha um cara Que colocou obrigado Colocaram Puxaram Fui saber depois Que era obrigatório Ficar tudo do lado E aí que se não ficasse Pento Carneiro Vampiro Brasileiro Vou jogar mal de tempo Eu estou a promessa Para vocês Levanta as mãos Jovens Se você colocar Isso em prática Esses princípios Na tua vida E se você confiar No Senhor Te prepare Para Colhetas maravilhosas Lá na frente E você não esquecerá Desse dia 23 de outubro De 2016 Um dia que você Aprendeu princípios Para a tua vida E que você tomou Uma decisão De andar Nos caminhos Do Senhor Entendendo que Ele É sol Escudo Concede favor E honra E bem nenhum Aqueles que andam Em integridade Segura para tua vida Amém Deus não chamou ninguém Para andar no cabresto De ninguém O povo tem um negócio Esquisito De quer mandar no outro Quer tomar o outro Para si Quer pegar no pescoço Do outro Quer alienar o outro E tem um bocado De gente que gosta De ser alienado Quem está em Cristo É livre em Cristo Por que você vem Para a casa do Senhor Porque você vem Para aprender princípios Agora quem é que Manda na tua vida Aí fora Quem? É Deus E você procura Fazer o que Deus Está falando Você acha que eu Eu tenho que ir Na tua casa E dizer Faça isso Faça isso Faça isso Faça isso Faça isso Está certo? Não Deus ensina Você aprende na escola Você aprende na faculdade Você aprende na universidade Você aplica na tua vida Você aprende na igreja E aplica na tua vida Deus levantou Pastores Líderes Pessoas para ensinar A palavra de Deus Mas infelizmente Tem pessoas que gostam De ter um arreio Nas costas Um freio na boca E o cara puxando Está queimado Fala Está queimado Está repreendido Isso Eu sou livre Somos livres Presta atenção Vem aqui O Senhor é escudo O Senhor é sol Escudo Concede favor e honra E bem nenhum Aqueles Quem? A quem? Põe no telão Olha lá embaixo Aqueles que vivem Com Com Aqui Está O divisor de águas Integridade É o estado Ou característica Daquilo que está Que está na pessoa Que não sofreu Qualquer diminuição Ela não sofreu Qualquer diminuição Ou tipo de corrupção Integridade é Plenitude Interesa Fala comigo Plenitude Interesa Plenitude Interesa Efésios capítulo 4 12, 14 Diz Com o fim de preparar Os santos Para a obra Do ministério Para que o corpo De Cristo Seja edificado Até que todos Alcancemos A unidade da fé E do conhecimento Do Filho de Deus E cheguemos A maturidade Atingindo a medida Da plenitude De Cristo O propósito É que não sejamos Como crianças Levados de um lado Para o outro Pelas ondas Nem jogados Para cá Ou para lá Por todo o vento De doutrina E pela astúcia E esperteza De homens Que induzem O que? Ao erro Integridade É qualidade De uma pessoa Integra Honesta Incorruptível Honestidade Retidão Quem Procura viver Uma vida De integrar Ele não tem Dois pesos E duas medidas A balança dele Se marca Um quilo É um quilo É justa Quem já recebeu Troco a mais Numa negociação Levanta a mão Eu também já Várias vezes O que você fez? Devolveu Você A partir do momento Em que você Devolveu O troco Que você recebeu A mais A pessoa Ficou admirada Assim ou não? Aí você disse Para ela Jesus me ensinou Que eu só devo Pegar o que é meu Deus abençoe A sua vida O que você acha Que vai acontecer? Ei Não precisa levantar Sua mão Segura aí Você que trabalha Com serviço Você que é mecânico Carpinteiro Marcineiro Ferreiro Eletricista Encanador Soldador Sei lá Trabalha com todo Tipo de serviço Se você For íntegro E justo Fazer a coisa Certa O negócio Certo Te prepara Para abrir uma empresa Deus vai te prosperar Seja íntegro Seja reto Ei Você que trabalha Com confecção Está me ouvindo? Se vende camisa Fio 30 Fio alguma coisa Tem que ser fio 30 mesmo Se é seda Se é isso Se é aquilo Eu não sei Não entendo muito Mas o que é É para ser Pronto Se o tamanho G É tamanho G Não tem que diminuir não Porque as vezes Tem umas camisas Tem umas G por aí Que quando você levanta Ela vem aqui no peito As vezes tem camisa G Que você coloca Você fica parecendo G é G Média é média Pequeno é pequeno Seja justo Deus vai te abençoar Quando estão ouvindo Fala teu irmão Vai dar tudo certo Meu irmão Eu estou vendo aqui Pelos olhos da fé No nome de Jesus Esse povo prosperando Abençoando Sendo generosos Fazendo negócios justos Negócios íntegros Eu estou vendo Os futuros advogados Juízes que vão Vão seguir a linha do Moro Perguntaram para um certo Tipo de pessoa E aí não sei o que Ele diz isso E ó Isso E Moro Ele diz medo O cara tem medo do Moro Você sabia que o Moro É o flagelo de Deus? É irmão Deus está levantando Não é só ele não Deus está levantando Um monte aí Deus vai mudar A história do Brasil Aleluia Deus vai mudar Essa nação Irmão Por isso que eu não sou Partidarista Não tenho bandeira Eu sou é de Jesus Isso Estou orando Deus está trabalhando Irmão Deus está mudando Deus vai mudar A história do Brasil Vocês não tem fé não Irmãos Vocês não crer não Irmão Ei Sabe quem está pregando aqui É um cara que um dia comia coisa do chão Faltava comida em casa Sabe como a minha mãe fazia comida para a gente? Era seis em casa Foram meus pais Então eles diziam que era oito Era uma xícara de arroz Numa panela cheia de água E fazia um caldo de arroz Ainda que estava até aquela musiquinha Oitocentos e oitenta Dividido por oito São cento e dez para cada um É dessa maneira que eu faço economia Cada um aqui em casa tem direito a três caroços por dia Era mais ou menos assim que era a minha vida Ia para a feira Catava repolho no chão No lixo Tomate Catava Comia coisa do chão Do lixão Ia na padaria Ficava catando os restos Cortei muita cana queimada na minha vida Ei Mas um dia Deus falou comigo Pela palavra eu tomei posse Eu sei de quem eu to falando irmão Eu não sirvo um Deus morto Eu sirvo um Deus vivo O nosso Deus é vivo Ele está dizendo Eu sou sol Eu sou escudo Eu dou favor e honra E bem Para aqueles que procuram Da integridade Agora tem gente que quer ser esperto Quem é o esperto? Esperto é o gato Que não toma banho Vive limpo Nem escova os dentes Não tem mal hálito Ser humano Acorda de manhã Nem a mulher quer olhar Para o cara do marido Nem o marido para a cara Rascova o dente Depois a gente fala Sim ou não? E ainda quer ser alguma coisa Deus é tudo Em nós Fica de pé em nome de Jesus Aleluia Aleluia Não é meu filho É ou não é? Claro que não É desse jeito Fala comigo Vamos embora Para não esquecer mais Salmo 84 4 11 Deus é sol E escudo E ele concede Favor E honra E não nega Bem nenhum Para quem? Bem Não nega nenhum bem Aos que vivem Em Em Integridade Aí está o segredo Da vitória O palavra Eita O que é a integridade? Fala Integridade Igual A honestidade Quem gosta de fazer Negócio com pessoas Honestas Todo mundo Claro Fala A honestidade Atrai A honestidade Atrai Filhos Jovens Aprendam esses princípios Tá filhos Aprendem isso Vocês tem oportunidade Eu sofri muito Na minha vida Porque quando eu era jovem Eu não tinha aprendido nada Nunca me ensinaram Eu apanhei demais Na vida Eu apanhei muito Quando eu era adolescente E jovem Eu quis ser esperto Eu quis ser malandro Sofri muito Depois é que eu fui aprender Um dia uma pessoa Falou pra mim Esperto é o gato Filho Aí que vem esse negócio aí Procure ser simples Deus vai fazer Você quer ser próspero? Levanta sua mão Você que quer seguir Uma vida em prosperidade Fala comigo Prosperidade É A ausência Da necessidade Deus vai prover Não vai faltar Bem algum Não vai faltar Bem algum Não vai faltar Bem nenhum O que é essencial Deus vai dar Vai acontecer Meu irmão Quando o cara Próspera Enriquece De forma injusta O devorador Depois vem Devora tudo O cara perde tudo Mas aquele que Deus Ele não acrescenta dores Aquele que o Senhor Abençoa Ele não acrescenta dores Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvi E seus mandamentos Os guarda Serem Olha o favor do rei aí Eu sei Eu sei Pois eu confio nas coisas Que o bem sonhei E o vosso esnobro Faça com ele Faça Ser fiel a ti Até o fim E se me encontrou Esse rio que derrame em mim Na tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua dimensão Cante, cante Eis Meu Deus Eu vou derrame em mim Na tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua dimensão Eu sei Se eu te obedecer E se tua voz eu ouvi E seus mandamentos Vá para me seguir Pedido por onde eu passar Suas versões vou receber E o teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas canções E o teu está E faço compromisso Ser fiel a ti Até quando? Até quando? Então cante, vai! Vai, vai! E se eu te obedecer Eu vou fazer tua vontade Andar na tua dimensão E se eu te obedecer Eu te obedecer E se eu te obedecer e se eu te obedecer Enche-me, meu Deus Derrame-me a boa unção Eu vou fazer Tua verdade A cada vida de ressal Enche-me, meu Deus Derrame-me a boa unção Eu vou fazer Tua verdade A cada vida de ressal Coloque sua mão sobre o coração E reflita sobre aquilo que Deus falou ao teu coração nessa noite Ele diz Eu sou o sol Que conceda o crescimento Eu dou a luz Eu dou a vida Eu sou o escudo Eu protejo Eu guardo Eu cerco E não permito que mal algum Chega sobre a tua vida A tua casa A tua família E quem confia em mim Acredita em mim Eu concedo Favor e honra Favor e honra Favor e honra Favor e honra E eu dou mais Eu não nego bem algum Bem algum Ele não recusa Ele não nega Bem algum Aos que vivem com integridade Você olha pra Jesus Olha pra Ele E fala com Ele Senhor Me ajuda a andar em integridade Em integridade Me ajuda a andar no caminho da honestidade Me ajuda Me exorta Fala comigo Viu? Onde eu tenho que mudar Onde eu preciso melhorar Eu preciso ser honesto com a minha família Eu preciso ser honesto com a minha esposa Eu preciso ser honesto com os meus filhos Eu preciso ser honesto com o meu esposo Com os meus filhos A honestidade envolve o relacionamento Um relacionamento em íntegro Um relacionamento honesto Onde se é baseado na verdade É baseado em princípios Não em mentiras Não em engano Aquela pessoa que dorme com você na cama Que vocês tem uma aliança eterna de casamento Ela tem que se sentir paz E saber que está dormindo ao lado de um homem íntegro Saber que está deitado ao lado de uma mulher íntegra Em que pode confiar O relacionamento é baseado em confiança Integridade, honestidade gera confiança E é fruto do Espírito É um fruto do Espírito sobre fidelidade Que é a confiabilidade As pessoas podem confiar As pessoas podem acreditar As pessoas podem ter prazer em fazer negócios com você E confiar algo em suas mãos E isso É um princípio da honra Você será honrado Será honrada Deus te honrará Por aquilo que Ele vai fazer em você e através de você Oh meu Deus Eu estou vendo Pessoas negociando Fazendo negócios E depois de conceder um negócio Vai ganhar outra vida para Jesus As pessoas vão desejar o Deus que você serve Vão querer servir o Jesus que você serve Elas se apaixonarão pelo Espírito Santo que habita na tua vida Elas falam Eu quero Deus Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Ah, como eu quero Ah, como eu quero Oh O Salmo 21,11 diz Embora trame o mal contra ti E façam E façam planos perversos Nada conseguirão Nada, nada, nada vão conseguir Nenhum plano perverso ou pervertido Vai ter êxodo contra a vida de um justo De uma pessoa íntegra que confia no Senhor Outras tradições dizem Pois Pois Intentaram o mal contra ti Maquinaram um Ardio Mas não Prevalecerão Ardio quer dizer Planos perversos Porém Não prevalecerá Olha aqui Olha aqui Vem aqui comigo Todos aqui Preste bem atenção nisso Uma pessoa íntegra Uma pessoa reta Que é apaixonada por Jesus E anda nos princípios de Deus Ai daqueles que tentarem alguma coisa contra a vida dele ou contra a vida dela Deus é que peleja, batalha, a guerra dela, a guerra dele Ai Ai Se Deus tiver que destruir uma cidade para levar um justo Ele destrói Deus não destruiu uma não Destruiu várias Sodoma, Gomorra E várias outras que estavam do lado Para livrar quem? Ló Diz que o clamor de Ló Chegou aos ouvidos de Deus Pedro fala isso O clamor de Ló Subiu aos ouvidos de Deus E diz que o clamor sobe E desceu E o que Deus fez? O que foi que Deus fez? Jovens Você não tem ideia, filho Do que Deus vai fazer O que Deus faz pela vida de vocês Sabe por que vocês estão na casa do Senhor? E nesse tempo de hoje Com a promiscuidade Com a promiscuidade Com esse mundão aí Testosterona lá em cima Sabe por que vocês estão na casa de Deus? Porque Deus Está na vida de vocês Se não fosse Deus, irmão Vocês não estariam aqui não Deus Só Deus Temor no Senhor Meu Deus O que é isso, Senhor? Ai A frutificação chegou A primavera chegou, meu irmão A primavera chegou A frutificação chegou Está vindo aí a colheita Abundante colheita Abundante colheita Ó Deus Pai, em nome de Jesus Abençoa a vida de todos os teus filhos e filhas Quebra as cadeias do diabo As cadeias do inferno Em nome de Jesus Nós declaramos e profetizamos Restauração, libertação Coração quebrantado Uma vida de integridade honesta Para a glória do teu nome, Senhor Para a glória do teu nome, Pai Para a restauração de casamentos Em nome de Jesus Ei, meu irmão Talvez você ainda não tinha entregado A tua vida para Jesus Só o Espírito Santo Pode te ajudar E Ele não te condena Ele quer te ajudar E você ouviu a voz dEle Nessa noite Toma decisão de entregar A tua vida para Jesus De aceitá-lo como Senhor E salvador da tua vida Aonde você está aí Levanta a tua mão direita Assim para Ele Fala, Senhor Eu quero entregar a minha vida Em tuas mãos Amém, 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 amém Você que estava afastado Dos caminhos do Senhor Se desviou-se do caminho do Senhor Mas toma a decisão De entregar a tua vida Voltar para Jesus E dizer para Jesus Senhor Eu quero que o Senhor Seja o meu sol O meu escudo Eu quero o Senhor Andar no caminho Da honra Do teu favor, Pai Toma a decisão De se reconciliar com Ele Levanta as tuas mãos Assim e diz Senhor Eu quero me reconciliar contigo, Pai Irmão, eu quero desafiar você No nome de Jesus Enquanto essa música canta Enquanto nós cantamos essa música Essa música é profética Você sai do seu lugar Vem aqui Eu quero orar por você Aonde você está, vem, filho O Senhor anotou a sua mão Entregando a tua vida para Jesus Vem, o Senhor te chama Chama pelo teu nome Ele chama pelo teu nome Isso, filho, vem Ele te ama Ele te ama Vem, filho, vem, filho Ele te ama Eu vou fazer tua vontade Vem, filho, vem, filho, vem, filho Isso, filho, vem, filho Jesus te ama Ele não te condena Ele não te julga Ele quer você Ele quer você Essa palavra é pra você Pra você Pra você sair daqui Como uma nova criatura Viver uma nova vida Em Cristo Ele prometeu o Espírito Santo E o Espírito Santo Vai entronizar na tua vida Ele vai entrar na tua vida Tem mais vidas pra Jesus Tem mais vidas pra Jesus Isso, vem, filho Vem, filho Você tem mais vidas pra Jesus E o Espírito Santo Por Deus Ele vai entrar na tua vida E o Espírito Santo Eu vou fazer tua vontade Se Tua voz é ouvir Os Seus fundamentos guardar Serei Foi bendito por onde eu passar As Suas bênçãos vou receber Seu favor vai me alcançar Eu sei Seu caminho das canções Que não deixam ir O nosso compromisso Seu caminho é vazio Até quando? Até o fim De mais vidas pra Jesus Aleluia Vem filha, vem filha Vem filha, vem filha Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Não deixe-me Seu caminho é vazio Eu vou fazer Tua vontade Eu vou fazer Tua vontade Segura, só tem lá Ó Tem pessoas aqui dentro da igreja Já dezenas e dezenas de pessoas Vieram pra glória de Deus Mas Deus diz assim Tem muitos que estão A mão está suando As pernas estão trêmulas Algo e um bombadeiro na mente O Senhor repreende agora O Senhor repreende todo o medo agora E toda a seta contra a Tua vida O Senhor te liberta agora Te liberta agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora deixa eu te explicar o porquê Da suadeira nas mãos Tremou na perna Nas Suas pernas e no corpo Deixa eu te explicar Isso é o Teu Espírito Que está ouvindo a voz Do Deus dele E há uma reação no corpo A velha natureza A carne E Ele está dizendo Vai, vai E aí Ele faz com que as coisas Mudem Aconteça no Teu corpo O coração bate E acelera O Senhor te chama Pelo Teu nome Eu já vou orar Por essas pessoas Eu não me prolongo em apelo Mas Deus diz Que tem Aqui, 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 aqui tem O Senhor chama pelo Teu nome Vem, filho Vem, filha Vem Enche-me com o Teu Vem, filho Vem, filho Vem, vem Perca o medo Isso Vem, filho Vem Isso Agora Eu vou fazer tua vontade Andar na Tua Direção Vem, filho Vem, filho Isso Vem, filho Vem, filho Vem, filho Jesus Amo Eu vou fazer tua vontade Andar na Tua Vem, vem Ele chama pelo Teu nome Seja liberto Seja liberta Seja liberto Seja liberta Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, glória a Deus Tem vida só Seja liberto Seja liberta Agora Agora Em nome de Jesus Enche-me com o Teu Espírito Erra Em nome de Jesus A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na Tua Vem, filho Vem, filho Vem, filho Isso Vem, filho Vem, filho Eu vou fazer tua vontade Andar na Tua Direção Vem Enche-me Isso Isso, jovem Vem Ele te ama Oh, coisa linda Olha aí Oh, oh, oh Eu vou fazer tua vontade Andar na Tua Direção Enche-me Vem, filho Vem, filho Vem Vem, filho Vem, filha Eu vou fazer tua vontade Andar na Tua Direção Nós vamos orar Vem, vidas Vem, filha Vem, filho Jesus te ama Eu sei que é difícil A distância é longa É quase 60 metros Até aí Mas o Senhor te traz Pelo poder do Espírito Santo Ele te traz Pelo poder do Espírito Santo Pastor de Lança Vai até aquele homem Que está vindo Abraça ele Em nome de Jesus Você que está aí Ouvindo pela rádio No presídio Masculino No presídio Feminino Ou preso Dentro de uma delegacia Ou está dentro De uma casa De recuperação Ou está no hospital Em casa Em qualquer lugar Como Dezenas e dezenas De pessoas Hoje aqui Vieram aceitar a Jesus E você também Pode aceitar Onde você está Oh, meu Deus A palavra do Senhor Nos diz que Todo aquele Que confessar o Senhor Como o Senhor E salvador da sua vida E crer Que Deus ressuscitou Dos mortos Será salvo Porque é como O coração se crer Para a justiça E com a boca Se faz confissão Para a salvação E nisso não há confusão Então repita Essas palavras comigo Dizendo assim Você que está aqui Na igreja Você que está aí Ouvindo pela rádio Pela rádio Logos Nesse momento Me declara assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nesta noite Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E salvador Na minha vida E faz da minha vida Jesus A tua vontade Eu entrego a minha vida Em tuas mãos Eu entrego a minha casa Em tuas mãos Eu quero estar em ti E o Senhor esteja em mim Vou chorar por vocês Igreja Estenda as mãos Vamos profetizar Sobre a vida Dos nossos irmãos Vamos orar Pelos nossos irmãos Senhor Deus E Pai Na autoridade E no poder Que há no nome De Jesus A tua palavra Diz O que ligares Na terra Será ligado No céu Entrada em concordância Na terra Verá concordância No céu Porque onde estiver Reunidos Duas ou três Ou mais pessoas Ali o Senhor está E nós como igreja Para a glória Do teu nome Pelo mover Do teu espírito Que tem trabalhado A nossa natureza Nós ligamos Ó Senhor Que estas vidas Serão frutíferas E que através delas O Senhor vai alcançar Os familiares Os parentes Os amigos Até pessoas Que eles não conhecem As pessoas verão O poder do Senhor Sendo manifesto Através da vida De cada um Desses jovens Dessas mulheres Desses homens Desses casais Para a glória Do teu nome Que toda raiz De iniquidade Seja quebrada Seja destruída Declaramos Liberamos palavras De bênçãos Toda maldição Seja destruída De uma vez Por todas Doença hereditária Saia Em nome de Jesus Declaramos curas Renovação E restauração Em nome de Jesus Amém Amém Ó glória a Deus Eu queria convidar Todos vocês Vem aqui filhos Não sai não Vem aqui ó Vem aqui por favor Quero pegar o nome De vocês Para estar orando Por vocês Vem todos vocês Por favor Vem aqui ó Vem aqui desse lado Por favor Vem até aqui Em nome de Jesus Olha aí gente Vamos dar uma glória a Deus Aplaudir a Jesus Ó glória Isso Gente vocês tem que vir até aqui ó